Olha essa questão de concurso, ao comprar sua passagem online, o passageiro visualiza as seguintes passagens vendidas e disponíveis para seu itinerário. Qual é o percentual de passagens ainda disponível? Disponível é a questão com o número vendido, é a questão lógica, tá pessoal? Primeiro passo, vamos ver quantos lugares existem nesse ônibus, tá? E eu vou contar de dois em dois, porque está sempre de dois em dois aqui, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Então, vinte e cinco vezes dois, eu tenho cinquenta lugares, né? Cinquenta lugares. Aqui, a gente já pode perceber, pessoal, que cada lugar, ó, cada um lugar, né, representa dois por cento. Aí, se eu pegar o cem por cento e dividir por cinquenta, né, então, cada um lugar representa dois por cento. E agora ficou fácil, né, vamos ver quantos estão disponíveis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, tem um, trinta e dois. Então, você tem trinta e dois lugares. Então, aqui, ó, trinta e dois vai equivaler a trinta e dois, né, vezes dois por cento. Que vai dar um total de sessenta e quatro por cento dos lugares disponíveis. Gabarito, letra D. Bacana, né?